Foi uma coisa muito prazerosa, até hoje eu me lembro de detalhes E foi um despontar também de carreira para vários atores importantes do Brasil Um marco que merece ser repetido com atores novos, inclusive, para terem essa chance também Porque eu acho que o Cazuza tem pé quente, eu acho que ele tem pé quente Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confie em mim Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair Não, não vou te trair